Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje a gente vai analisar a música Grandioso S2 na voz da Suelen Lima, ok? Então vamos lá! Eu vou começar, eu vou começar aqui. Ela começou já com a voz bem imponente, mas assim, ainda bem calma, né? Porque tem gente que começa essa música... Mais suave, né? Não. Nessa versão aqui, que é a versão dela, ela já começa um pouquinho mais imponente. Ela também tirou um pouquinho do som. Maravilha... Não. Como é que é que ela fez? Quando eu maravilhado... Quando eu maravilhado... Jogou... Pra cima, né? Desse jeito. Bem suavezinho aqui, com a voz bem pra frente, assim, totalmente sem pressão aqui. Porque você vê que é um vibrato, o vibrato que ela tá usando. Aqui não é um vibrato feito, não é um vibrato montado. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado... Não é esse, né? É um vibrato bem natural. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado... Né? Que é um vibrato, esses vibratos naturais, que a gente chama de natural, é porque ele acontece. A gente não provoca, né? Pelo fato de estar bem apoiado ali no diafragma, ele faz esse vibratinho, esse sonzinho de vibrato. Entendeu? É uma coisa que acontece, ela não é feia, você não faz. Não tem aquele negócio tipo, ah, vou fazer um vibrato... Você pode até colocar um vibrato, né? Fazer um vibrato. Eu gosto de chamar esse vibrato que a gente provoca de trinado, que ele é bem parecido com o melisma, né? Ele se faz, mais ou menos, da mesma forma que o melisma, né? Porque ele é uma nuance ali no seu ar, né? Agora, quando é aqui no diafragma, né? É mais rapidinho, né? Ele é mais rapidinho, mais natural. Espera. E qual pensar nas obras de tuas mãos? Mesmo esquerdo. É uma coisa bem legal que ela fez aqui. É... Muitas vezes quando eu ouço alguém cantando essa música, é muito normal... Algumas pessoas fazendo um negócio chamado ataque de glote, né? O céu azul... Esse... Esse empurrãozinho aqui que você faz... O céu azul... Aqui que ela fez... O céu... Ela jogou um frazinho, né? Que é assim... Ah... E... E fez... Que é legal, porque como ela tá jogando a voz, deixando ela bem imponente, não tá... Opa... Não tá... Não é aquela voz... O céu azul... A mesma coisa que também não é. O céu azul... Ela tá fazendo uma... Meio bem, né? O céu azul... Tá fazendo esse termo aqui, desse jeito... Do mesmo jeito que eu tô falando aqui com vocês, né? Ela faz... Esse... Esse frazinho no começo da frase, quando a frase começa com uma vogal... Ele é ótimo pra manter a voz desse jeito... O... Porque você só mantém aonde o praia deixou... O céu azul... Aí ela fez... O céu... É ótimo pra não ter o ataque aqui de glote também, né? O céu... Esse ataque de glote é um tapa na garganta, né? Um tapa bem errado, né? O céu... Aqui é diferente... O... Você vê que pra você fazer o frai, esse... Ah... Ah... Você tem que ter a voz muito relaxada... Então, o frai, ele ajuda... Ele deixa a sua voz mais relaxada... Ao invés de deixar a tensão que o frai dele... Que o frai não... Que o ataque de glote deixe... O céu... O céu... O azul... De estrelas... Ponte a luz... Aí aqui ela já jogou, né? O céu azul... De estrelas... De estrelas... De estrelas... De estrelas... Que é a mesma que eu tô usando pra falar agora... De... Não... De... O céu azul... Voz mista... De estrelas... 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 Perceba que o ar dela é bem fino A voz sai, é pra frente que a gente joga E joga com o ar, a gente não joga a voz só A gente tem que controlar o ar, não a voz A tua verfeição As terminações delas são muito suave Perfeição Porque no pés é ótimo, você tem que fazer as terminações Tem que acabar com o ar, né? Perfeição Tem que ser com o ar, não tá gargando Perfeição Não Perfeição Suave, ó Perfeição Leve, não, perfeição Perfeição Ei, não me ama, canta a ti, Senhor É que ela fez uma respiração assim Senhor Enfim, vamos do comecinho do refrão Que eu aposto que todo mundo tava esperando por essa parte Ele jogou a voz mista Ela não fez voz de cabeça, né? Voz de cabeça Então, minha albaca Voz de cabeça, né? Ela fez Então, minha albaca Mais mista, mista Depois, minha albaca Não Ela tá feliz Ti, Senhor Mas eu falei que ela precisou respirar Porque ela gastou bastante ar ali E é normal, né? Porque o que que acontece? Às vezes tem gente que faz isso aqui Tudo com garganta E sobra ar pra caramba Só que você fez com garganta Por isso que sobrou ar, né? E garganta não é uma estratégia pra sobrar ar Garganta Cantar aqui com peso aqui, com força aqui Não é uma estratégia pra gente economizar ar, tá bom? Solta o ar Então, minha alma Canta a ti, Senhor Não deixa aqui Não deixa a perda Então, minha alma Não, não vou nem fazer Porque senão vai acabar com a minha voz Então, minha alma Canta a ti Se você fizer isso Dá até aquele vibrato bonito Né? Esse vibrato rapidinho Que é bem bonitinho Que combina bastante com essa música Né? Então, o ar acaba um pouquinho mais rápido Acaba Mas A qualidade A beleza da voz É bem melhor Tá bom? Aqui Deixa eu ver Ah, aqui ela fez o que? É uma maquiaira Grande Grande Né? Né? Outra aí Suave Grande Grande Quebra Depois Um ataquezinho Grande Então, vamos cuidar também Para não fazer esse ataque de anezinho Com ataque de glote Né? Grande Aqui, né? O ar tem que passar oído Grande Aquela coisa aqui na garganta Já traga, ok? Um vibratinho Aqui vem aquela E aquelas terminações Eu já falo pra você que ela faz muito suave É que como está no começo da música Ela sabe também que ela não pode jogar um grande Grandioso Um grande Fortão, né? Ela já fez Grandioso És tu Grandioso És tu Sem quebra Grandioso Né? Só abrir o corvo de cabeça Grandioso És tu Né? Bem suave Esse vibrato aí eu acho que foi provocado Ele não foi um vibrato natural Eu acho É porque combina, né? Aí talvez o vibrato não saiu Ah, combinaria o vibrato natural Grandioso És tu Né? Do que Tu Porque ele foi mais articulado Mas pode ser que ele esteja de nada Mas eu tenho quase certeza que foi um vibrato provocado Quando Quando Aqui em cima É até gostoso de ouvir Em teu amor Tão grande Em teu amor Tão grande Bem legal Em teu amor Ela segurou Deu uma segurada? Mas não é segurada que o garoto Em teu amor Não Até porque quebra, né? Se a gente segurou que eu ganhei Em teu amor Ela só tirou um pouco de voz Um pouco mais ar Em teu amor 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 A quantidade de ar aumentando E a voz diminuindo Em teu amor Tão grande Teu filho Ah, eu nem falei feminismo também Teu amor Amor Tão grande É pra baixo também Amor Tão grande 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 É uma escalinha pra baixo Sem fazer Pisado, né? Cateca de lado Grande Fica feio Se você fizer cateca de lado Achei, eu acho que você vai dando Tão grande Deixa Deixa o ar sair Deixa o ar fazer O ar, tá? Não é a voz A ar Deixa o ar fazer O ar vai controlar a sua voz, tá? Em teu amor Tão grande Tão grande Tá bom? Teu filho Tão grande Teu filho Teu filho Calma, que eu não consegui Teu filho Teu filho Ai, eu não sei o que ela faz Tem que tomar um meio que desperte O ar Teu filho Teu filho Teu filho Vem no finalzinho Teu filho Dando Antes de ir pro Teu filho Teu filho Dando Né? Essa daí é difícil de fazer assim Essa daí Que é bem no finalzinho Teu filho Teu filho Teu filho É uma coisa assim É uma coisa bem rapidinha Ela joga um peso aqui com o frai Não no frai, né? Na região do frai São da cruz Perdendo Seu precioso São São Não é uma região aqui Nessa região tem São Sangue Não é São 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 Vamos ver se dá pra ver De beleza São São Aqui O frai Deixou aqui Sempre é só aqui Sem tanta pressão aqui E não? Ah Angue Minha alma Olha que bonito Senhora Minha alma Pô Pô Minha alma Pô Aqui Tudo aqui Muito cuidado Muito cuidado Para não jogar na garganta Para não jogar na garganta Entra aqui o coro Quarteto Melody Gospel São Quatro moços Aqui Quatro moços Não Quatro homens Já Na idade Bem bonitas as vozes deles Assim, acompanhando Tenta prestar atenção na harmonia Que cria Porque tem bastante instrumento É difícil de ouvir eles Mas tenta prestar atenção na harmonia Que cria eles Com a voz dela Fica bem legal Tenta prestar atenção na harmonia Tenta prestar atenção na harmonia Então minha alma Então minha alma Então minha alma Canta a ti, Senhor Então minha alma Canta a ti, Senhor Fica uma harmonia bonita Aqui Com o momento também Canta a ti, Senhor É bonitinho o coro Que ele faz Muito legal Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Uma coisa bem lírica Não tirou da região frontal Mas continuou, né? Mas continuou, né? Manteve Não faz Grandioso és tu Grandioso és tu Né? Quase lírico Grandioso és tu Uma coisa assim, né? Quase lírico Só que na voz mista Grandioso és tu Bem lírico Bem lírico Muito legal Uma coisa que ela fez Porque muitas vezes Os solistas, cantores Muitas vezes Quando cada pessoa Tá solando Muitas vezes As pessoas Nem prestam atenção Naquele que tá solando Ou até mesmo os músicos Esquece que os músicos São muito importantes também Agora imagina Tira todo Todo o instrumento Todo o instrumento E deixa a sala cantando Não ia ficar a mesma coisa Embora ela cante muito bem A coisa seja bonita Tem o coro Os rapazes aqui Do Quarteto Melody Gospel Também Mas ainda assim Tirando não ia ficar a mesma coisa Não ia ser a mesma coisa, né? E aí o legal é que ela apresentou Aí o maestro Uma é que eu tô pra cantando o teatro Parece que ela tá cantando mais forte aí Na verdade ela tá mesmo Mas é porque aumentou o tom, tá? É, enfim, aumentou aqui o tom da música Aí ela começou um pouquinho mais forte É muito legal aqui Observar que ela tá com um rosto totalmente sereno Não é claro, né? Com aquela cara de feliz Mas sereno Porque ela não tá fazendo força aqui na garganta Porque geralmente quando a pessoa faz força aqui na garganta É meio que dá pra ver um rosto de dor ali na cara da pessoa, sabe? Ela gosta bastante de yorda, ouviu? Aqui ela tá improvisando bastante na ritmica Ela tá jogando bastante E é bem improvisado É legal nesses improvisos aqui Dá pra associar bem ali a fala, né? Aqui ela tá improvisando bastante na garganta O bem, muita energia Ficou bastante energia pra frente O legal também que ela faz um i É Ela faz Eu vejo muita gente fazendo isso E fica um i bem espremido Ela joga pra frente E não tem nenhum lugar Com a boca bem aberta Essa ringe Sempre bem presente, né? Eu vejo muita gente A CIDADE NO BRASIL A carinha dela Aqui, isso mostra como ela está usando isso aqui Ela está usando isso aqui, né? Então, ela está com uma carinha assim É muito legalzinho Carinha super tranquila O olho é assim, bem suave E a boca bem aberta Aquele, aquela boca de sorriso Né? A voz dela é uma voz assim, potente A minha potência dela vem do diafragma É muito importante, por exemplo, alguém que tenta Alguém que não Que não tem Como é que eu posso dizer? Alguém que não tem bem uma vivência Não conhece a técnica e tudo mais Tem que pegar essa música de ouvidos Na versão da Suelen Lima É muito comum essa pessoa ajudar muito aqui na garganta Se ela não tiver técnica e tudo mais Nessa versão principalmente Porque assim, existem aquelas versões que a gente canta mais suave, né? Senhor, meu Deus Mais quadrado também Quando eu, maravilhado Fico para pensar Nas obras de tuas mãos Que mais suave, né? O céu Esqueceu, né? É, enfim Ah, ou então o refrão, né? Então, minha Macaca de Senhor Aquela Suavezinha A pessoa que copia o suave Prejudica menos a voz Né? Mas alguém que copia assim Tipo, por exemplo A Suelen Lima A maioria das vezes A gente tenta imitar a voz do cantor Quando a gente copia A versão dos outros, né? Provavelmente a pessoa Se ela não tem técnica Não tem nada disso Provavelmente ela acabaria Pesando aqui na garganta, né? Então, minha Não ia rolar, né? A pessoa pode até conseguir atingir O tomo ali na garganta Mas vai detonar as portas locais Vai detonar aqui essa região Essa musculatura Beleza? Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!